A cidade aqui não dorme, é 24 horas Eu tô fazendo o som que as quebradas adoram O que não acrescenta, a gente joga fora E se bater saudade, por favor, não chore E é sem despedida, vida a pagar com vida Maicon chamou no pitch, a vítima batida Minha vida tá corrida, os becos cê saída Não é ter nariz e pé, só cabeça erguida Tamo fazendo o dinheiro Pra que ele não faça sua mente Maicon vai levando essa bike Eu quero o relógio em correntes Tá todo mundo aí, tá todo mundo acordado Tá todo mundo acordado, tô vendo o olho aberto Pelo menos, né? Vai demorar no seu marco, eu verbo Cante MC, começa, família Vem na vibe do Goku Que a mão pra cima, passando energia pro Goku, mano Quem não tiver passando energia, tá com o dedo do butico, mano É isso mesmo, ó louca, viu O cara levantou a cabeça, sabe o que eu falei isso Vamo lá, vamo lá, vamo lá, todo mundo A vibe do 7, hein? Vem, vem! Oh, 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 oh Cê é louco? Tipo assim Ei Faço freestyle, eu não me desespero Você tá ligado noventa que hoje eu te rebaixo a zero Até porque eu tô bolado Eu te rebaixo a zero e te mato Pois meu coração é congelado Moro? Presta atenção nesse combate Cê tá ligado? Cê é cachorro que late Mas seu verso não vale aqui nem um quilate Então você, meu mano, aqui só sai fora Você não é labora e é um escroto Você é o tipo de MC que se acha Tirar sal com a cara dos outros Só que aqui você manda mal e não faz preza Não fiz nem 10% do César Então você, eu indico Eu amo pro você Cê tá ligado, mano Que eu não vou esquecer Eu vou fazer uma festa e isso é normal Lembra quando você colou me tirando na aldeia E levou um pau? Tranquilidade, meu parceiro sabe que eu tô tranquilinho Representando da onde eu venho os magrinhos Cê quer comparar com os outros, passamos assim Cê não fez 5% do Thiago e do Leozinho Então você, eu tô ligado O 90 vai chegando e te deixando exterminado Eu tomei um pau na aldeia Pode crer Tomei pros outro cante Só que eu nunca vou tomar doce Então fica na sua, mano, olha só Cê tá ligado que 90 aqui Vai sem dar berro Menino, você sabe que é a parada Seu rap é congelado Meu rap te lava Meu rap te lava Inteiro Quebrou Família Esse é um round que merece salva de palmas No primeiro round Isso é louco, cara Tá maluco 1, 2, 3, silêncio Silêncio Barulho, balas e maducati MC 90 MC 1, 0, 90 Terminou, começa Família, mão pra cima Todo mundo assim, ó Mão pra cima Faz que a gente chegou Faz que a gente chegou Agora o bandido, o bandido Vai, o bandido Faz a caqueira Todo mundo, vai, mão pra cima Fiquei feliz quando o César Nacional foi campeão Eu sei comemorar a vitória dos meus irmãos Enquanto, olha só, meu aliado Enquanto o Kant critica a vitória do próprio Estado Desculpa te falar Olha só, amigo Eu torço pelo César Até porque a gente é unido A gente é da mesma caminhada Vivemos no mesmo lugar Então cada vitória juntos Vamos comemorar E olha só Aqui isso não me estressa Hoje eu dou um shake no Kant Bota no nome do César Babaca Olha só Cê se fudeu Antes fala dos outros Por isso, mano, favor, sinta o seu Vai, 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 vai Não fiz 5% Do Thiago e Leozinho, meu verso incendeia Pergunta pra eles quem é o maior campeão da aldeia Ô cara, você tá ligado, eu não vou me esquecer Uma dessas aí, você foi comparecer Aí maluco, você é moscão O César ganhou o nacional legal Só que você não, morou? Aqui sem deboche Hoje eu te mato, no nome do Oroche Você tá ligado, você tá ligado Que eu tô improvisando, ei Que mal você não constrói Você quer falar dos moleques, o Cut destrói Você tá ligado, que eles enstrói Eu curto o Thiago e o Leozinho, mas você que encosta com o Playboy Terceiro! 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 Terceiro, 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 não O coração agora bateu a mil, né? E por par, parruípo, já que fossem lá Você começa Vai, pera Cê é louco, com essa bola não, caralho Cês são foda, eu não aprendi com a bunda, eu estou com a bunda Dois, três Eu também aposto no Cesar, então mano, não me encoste Já em você não, perdeu pro Oroche e sentou no poste Aí, nunca que eu vou apostar em você, eu vou te espantar hoje e você nunca vai esquecer Oroche e Cesar, até o Krauk sem boi, perdi pra Gerardo Nacional, só o Kant que não foi Olha só a senhora. A liberativa Kant, se contente com a seletiva Eu concordo com você, mas é freguês O Kant nunca foi, esse é a novaí e faz o que você nunca fez Morou? Exame o meu fin Eu tô levando meu verso do coração Aí, tá vendo como o cara é infeliz, promessas do que vai fazer, 90 fala do que eu fiz, idiota, já tá ligado, olha essa parada, o cante é promessa, 90 é caminhada. Demorou, eu tô elaborando, promessas que eu fiz, perdeu de 2 a 0 e tira quem tá começando. Aê, para de que otário, na verdade meu mano, você nem tem vocabulário. Demorou, mentindo em direito, vai, promete mais, cante em MC, prefeito, suave, agora eu acho que você não entende, com o nariz desse jeito, tá mais pra ter, meu presidente. Demorou, mas sua rima é ban, prefeito, rima ontem, rima hoje, rima amanhã, morou, é isso, tem maldade, é isso que eu tô prometendo pra minha cidade. Rima hoje, rima amanhã, tanto faz, já que é prefeito, eu sei que você não faz, olha só, olha a poesia, enquanto você promete, eu faço rap todo dia. Família, muita palma pra esse terceiro round, muita palma. E aí, cê é louco, vamos lá? Ordem que começou a família, votem com consciência todo mundo, vira cima, certo? Barulho para cima dos cantos! Barulho para cima dos 90! Só pra confirmar, canta! 90! 2x90, muito barulho para...